Ao mil do céu, corre garoto Juca, corre, 100 metros rasos, acabou de bater o recorde, garoto Juca no Pan-Americano foi o melhor, valeu Juca! Agora meu porteiro é sombra, é sombra da W.E.G. Saitinho, vai embora, puxou as duas, agora trabalha bem, é sombra da W.E.G. É o Cleidson Soares de Jussar, o goiano, sombra da W.E.G. É, o Almir sabia que o trem ia ser cosquento, já avisa o Tchão, sai Tchão, o juiz estava ali, passou na frente, olha a potência de pulo, a altura que o boiadeiro, parece que ele tomou uma sopa de molo, muito difícil a montaria dele, pra mim que sou comentarista, agora quem manda são os juízes, vamos ver a nota. É, com o Padre Almirio, o Rodeio tá numa pressão tão boa, indo cutiando, que se o paraquedista descer, pode descer na garupa de um campeão igual o Jair Honório, que não vai ficar feio, olha que montada que o velhinho tá fazendo, puxando a roseta, vamos ver a nota. Essa é minha, essa é minha. Olha lá, os dois. Vá, Bacalessaro, abriu o porteiro, eu quero ver os paraquedistas chegando agora, vai embora, abriu o porteiro, funcionou, olha aí a fatura do Dito Sonsino, rodou, pulou, picado, chamou as duas palmas a ele pra pegar. É, Almirio, quem vai coroar essa montaria, tá descendo lá no céu, em grande estilo, pra saudar esse grande boiadeiro, vamos ver a nota. Abriu o porteiro, a cancela, funcionou pra ele, foi lá, trabalhou, bateu de novo, o horizonte encaixou, entortou, olhou pro chão, mergulhou, será que dessa vez você veio pra ficar? Da Silva, campeão do Circuito Cristal, 2006, touro federal da boiada, feitiço, é a companhia do velho Márcio Gouto, uma boiada respeitada, Juracida Silva, 38 motos, 12 carros, campeão do Circuito Cristal, entrou rodando debaixo da mão dele, olha lá, parece um balé clássico, que show! O dedo, o dedo, polegar pra baixo, sinal que não deu o tempo, mas foi bonito, é, você arrumou uma palavra certa, foi realmente um balé. A emoção é grande nesse momento, Carlos Paulinho tá na tua mão, cowboy, autorizou, foi embora viajou, foi embora começa os demorados oito segundos no boiadeiro, olha lá que bonito, rodou, embaixo da mão mais um ponto, vaqueiro! É, Pira, ainda bem que você começou já contando o problema, os demorados oito segundos, gente, tem touro que chega a dar 14, 12 pulos em oito segundos, foi pelo beiço de uma bunda, Pira! Prepara, prepara, prepara o paranaense do pé vermelho! É o Ricardo Rosa, vai junto, ele vai decorar, botando a Cristal, funciona! O Sajiji entendeu, o Xela também, entrou no caracol, olha lá! Já bambiou a pedra, já ajudou, incentivou o boi, a nota cresce quando acontece isso, o camaleiro tá dominando a máquina, pode ser! Eu sou maturro, o que é que há? Pira-se cabana do céu, olha, o boiadeiro fez a montagem difícil, mas a narração também, você falar tudo isso que você falou em oito segundos, é muitos anos de janela, a montaria foi pra um lado, o difícil é ir, gente, o touro entrou devagar, Celso, ele joga o peso, vamos ver a nota! Vem na boa, vida de calma, é o boiadeiro da cidade, um chiquinho, vem lá de Itacoaritica! É o Marcelo Ferreira da Silva, abre a porteira, vai embora no Sombra da Noite, é touro da boiado, o André de Mogi, olha como é que trabalha esse crioulo, o boi pula pra trás, chega a bater a barbeada no chão, tá sentado, tá encaixado! Hey, man, I'm a last! Rapaz, salva-vida teve um trabalho, é o Nanau que tá ali, qual os dois salva-vida que tão aí, que não dá pra ver daqui de cima? Teve um trabalho, por quê? O boiadeiro não queria descer, porque é onde ele desce, ele é direito, se você é direito, você tem que descer pro lado direito, senão a mão não abre, e olha o touro, a cabeça do touro só caçando, boiadeiro, sentindo a espora. Preparou, preparou, lançou pra fora, portão da Cristão abriu, é grande profissional, vai lá, vai lá, vai lá! Luiz Fernando roda o boi com ele, joga a cabeça, o braço atrás da urenha, junha ação! Piracicabando! Vamos, se mortos, ele já ganhou! Foi campeão lá no Rodeio do Bom Viver, na cidade de Lins também, ele é fera, esse menino presta atenção nele, portão da usina Santa Isabel, açúcar e álcool para o mundo inteiro, aí o tom é Morindo Santos, salva a tua mão, afroporteira foi embora, viajou, olha lá como é que ele deu o corpo, ele controlou, ele controla certinho, jogou o braço, ganhou a traia de novo, nossa, Morindo Santos! E aqui acaba na bala! É! Na bala! Olha, você julgou tudo, que ele ficou bem bravo, por quê? Que montada difícil, gente! Tá faltando um segundinho só, eu que o Piracicabando fazendo força, devagar, Celso, olha o que esse touro faz, pra todo lado ele complica. Alô Renatinho, Alô Roberto Negarone, pra vocês essa giretinha da Bruna Portina, é pro Renatinho e pro Roberto Negarone, olha lá o Fabrício Alves, é do Top Team Cristal esse menino, é desse som que ele gosta! Fabrício, olha teu telão, porque essa é de fazer o Cody Lambert mastigar a cueca que ele não usa, olha a cabeça desse touro, ele tá fazendo tudo, filho, pra derrubar, mas só achou ser unha na vacuna, olha como ele bate a roseta ali, que ele perdeu, é o Fabrício, vamos ver a nota A. Abriu, não, Danilo da Silva, vai lá Danilão, aproveita menino, olha lá o touro, touro pesado, mico preto, o Goiado da JTS, o goleiro, explodiu lá em cima, o sapato do Nego, o goleiro! Oito segundos de sobe, desce, com o Goiado, é o jeito que você me ame, é um sentimento como esse, é uma motion, é uma sensação, é um momento perpétuo, é um momento, é um momento, é aquele momento, é o goleiro do Ricardo do Bento, é a companhia 3B lá de Botucatu, Silva no Alves de Almeida abriu a porteira, olha lá o trabalho do Goi, ele tira o pé do chão, pula com o passado e cadenciado, o Cavadaro foi lá, o que que ele fez, o que que ele fez, em cima desse goleiro! Olha, agora eu vou ser advogado diabo, e o público vai comigo, vamos ser, nós somos os juízes, mas o que vale é os dois juízes, devagar Celso, será que ele bateu a mão, no cupim do touro? que a hora que o touro chama, ele olha corajoso, ele dá a cara, ele fala, você quer pegar, você pega, mas eu não entrego, agora chama lá na frente, topatudo tenta puxar, ali já tinha dado tempo, vamos ver o que o juiz achou, mas que montada corajosa, hein? Na madeira de Tupã, vai embora o formiguinha, vai mandar pra fora, então o touro pesado 3B, é copo de leite, olha lá como é que roda na boca do caixote, touro 3B do bendinho, ela lhe botou o catu, formiguinha, vai toda 10 centavos de brilho, rapaz, ele deu um pulo, o filho de uma vaca, sentiu cósseca demais, e torce o boiadeiro, arranca a mão da corda, 6 segundos, botando a usina santa, Isabel, açúcar e álcool, obrigado pessoal, da voz Rosalito, alto posto, avenida Cristal com a gente, a porta da porteira decolou, foi embora, flutiu lá em cima, olha que show de gileteada, olha que espetáculo, olha que lindo, é novo horizonte, 40 anos, alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé, alô galera, bate a mão e bate pé, e bate pé, e bate pé, essa festança começa ao anoitecer, quero ver o chão prender, calma novamente, godei em todos, abriu, abriu a porteira, ai, não tem o pulo da macaca na saída, não voltou novamente, vamos embora menino, aproveitou o boi, cadê as palmas, isso sensacional, palmas! é Cleiton, já começamos bem, o pulo da macaca, veio o macaco, grudou a macaca, ficou mal para ela, o replay vai mostrar, e a nota vai chegar, apoio da prefeitura, de novo horizonte, 100% rodeio, abriu no cordeiro, martinho de casa branca, ganhou uma moto, forteira, cerveja cristal, louro do doutor, renaldo abriu, abriu a porteira, vamos embora menino, aproveitou o boi, isso sensacional, vai parar, vai parar, boa menino, cadê as palmas? é Cleiton, você avisou, aproveitou o boi, olha o Nanau chegando em cima, boa Nanau, olha 7.9, o Cleiton se aleitou, aproveitou o boi, que está dando uma chance, que a história é difícil, olha o replay dele, aí ficou que o barraco desabou, peça que meu barco se perdeu, ele está ganhando, o Rubinho, atenção, chegou do outro lado também, alô cerveja cristal, analisou, abriu, abriu a porteira, aproveita, baiano, isso menino, cadê as palmas? jogou para o lado esquerdo, entrou, voltou em cima da perna, boa palma! Gervas Lopes de Alnápolis, Toro Máximos para ele! É Cleiton, isso aqui que só trabalha quem tem talento e quem tem competência, olha esse bom baiano, faz uma montada boa, vai embora Celso, no finalzinho, olha os três jogueiros chegando, faixa preta, careca e Nanau, o Toro não acha o cowboy, só acha o salva-vida, olha que jogo bonito, que entrou os amendo dos três, é por aí, uma salva de palmas, salva a vida! Olha o trouxido! é de Itatinga, é Riacho Doce e do Fuane e do Gabriel, atenção, porteiros e na cidade de Isabel, abriu, vamos embora menino, ai, puxou para a esquerda, ninguém faz... é, jogaram o sal no Riacho Doce, ele amargou, boiadeiro, puxou para a esquerda, e puxão para a esquerda, é a mão dele, por isso que o locutor alertou, aquele puxão ali, até o carrapato cai, vem embora menino, atenção, balançou, balançou, abriu, não, Fabiano, bambora, ele é de novo, ele é daqui, ai, puxou tudo e tá... tá preso lá, salva a vida, chegaram, é Casa Branca, é Touro Praeiro do Neto, já, voltou, e vai em Pereira de Casa Branca, é Touro Praeiro do Neto, já, o menino vai analisando, o povo vai esperando, ele é de Bahia e Pereira de Casa Branca, é o Praeiro abriu, é o Praeiro do Neto, hoje é... só cisnado, você é... You are everything, everything that I wanted, we were meant to be, supposed to be, but we lost it, all of our memories, so close to me, just fade away, agora é o Soforo Kinger do Neto, hoje é abriu, ele é daqui, cadê o grito do povo? Ajuda ele, gente, isso, ai ai ai, olha gente, olha a hora que ele caiu, foi igual o Murumbi lotado, e o cara bate a bola na trave, o nome do Nenis, eu acho que esse boiadeiro, quase encostou o ombro dele, devagar Celso, no frame, olha o ombro dele, onde vai, olha o menino sabe, na máquina que vem, atenção, olho abriu, abriu a porteira, vai parar Cisco, vai parar Cisco, isso, volta Cisco, sensacional, cadê as pontas, isso, o menino puxou palmas, bolina, where you going to? É o Gleitzo, tranquilidade total, mais um dia no escritório do Cisco, igual o teu escritório, só que a diferença é que a mesa que você trabalha, não sai correndo atrás de você. Analisa novamente a última da noite, ele é daqui, segura, o povo tem de gritar, o povo tem de gritar com ele, grita, 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 embora menino, isso sensacional, ele é daqui, ai ai ai, olha, o povo tem de gritar, tem de torcer, porque os avós aqui, estão tirando cada touro. São Paulo é novo Horizonte, Zibiase, abriu o Viaqueu, agora que eu quero vencer, mas que eu, vai embora de Anderreira, de São Paulo, é a Cinderela do Dito, mas que eu puxou, a TV rodeio, registra tudo, TV hoje também, dia. o Jean está focado, nós vamos mostrar no replay, que de cima do cavalo, ele manda um aviso para o amigo dele, lá em cima, sai daí Jean, olha lá que montado, quase cai ali, como o animal puxa ele, é do Roberto Viasi, é do Valdinho Viasi também, portão da Canjosa da Estiva, agora que eu quero ver, o moço é de Floreal, é o Clodovil, é o Clodovil, abriu, vai embora WR, vai embora, vai embora Valdinho Viasi, vai embora Roberto Viasi, que show linda, demais, sensacional, Clodovil, que máquina da WR, é, é, só dar cavalo bom, precisa do menino, o Cabral, eles fazem um estrago danado, o Clodovil está tendo uma semana incrível, sorteando bons cavalos, fazendo aquilo ali, puxando lá na aba do arreio, buscando a maior nota possível, e essa foi boa, vai para você português, heroína, sapaió, precocecado de novo, olha lá no horizonte, que linda demais, sensacional, bateu, puxou, restou, linda demais, pode pegar, é, ainda bem que nós estamos servidos de bons juízes, porque não é fácil julgar uma semifinal, praticamente não tem erro, todos são à prova 100%, todos puxando a roseta, usando o máximo de pulo que o animal tem, vai viajar por campeonato nobles português, é, e o alemão está no CDN, ali prontinho, conhece cavado mais que ninguém, vamos ver, abre o vacati, vai embora, vai embora, arnado de brutal, bicho perdido, a ronanza, pulou, fechado de novo, a TV Home, TV Home, com frixa na filmagem, linda demais, abacaxi, bicho perdido da bonança, ele vem distante daqui, preste atenção, novo horizonte, cristal, me presente na festa, alô meu amigo, se é Paulo, alô Chico da Cristal, nosso abraço, Lucas Dias, é de Porto e Goiás, vai embora agora, vai com de novo, que eu quero ver, bateu, puxou, vem com a pita preta no pescoço, vai lá perto da câmera da TV, aí rodei o lindar, quem mais? nunca dias, ele vem distante daqui, vem de Poço e Goiás, via de Amir, esquerda de Jangão, abriu a corteira, via de Oeste, em final, pegou o pecado de novo, linda demais, vai pro povo do camarote, pela minha frente também, Rodolinho, que exporiou, vai ganhar dinheiro, pode pegar, eu tenho muita saudade, da nossa vida, doido, é, o pulo rodado, é mais complicado, de exporiar, mas ele executou, do direitinho, na cabeça desse homem, seu Zibiase, Eleomar de Lagoa Grande, cara, pode amar, com a estrela, autorizou agora, vai dizer que agora, que eu quero ver, é a cada pau agora, de novo, que eu quero ver, mais de estrela, pegou de novo, de lá pra cá, linda demais, fantacional, vem lá de novo, vai embora, Lindomar, Eleomar agora, é Lagoa Grande, Olha aí, eu vou mandar, essa montada, para todo o pessoal, a comitiva, do diário, de Barretos, que está aí, sob a batuta, do Monteiro de Barros, valeu moçada, também diretor, da Rede Vida, estão aí, cobrindo o rodeio, sejam bem vindos, a Novo Horizonte, meu contrário, do Tony Nascimento, eles são os astros, eles são os artistas, nesse momento, é agora português, é semifinal, puteiro, abriu a porteira, vai embora, que eu quero ver, achei Saraiva, trabalhou bonito, exigeu de novo, ainda meu contrário, é tudo demais, ainda só pega o cowboy, o homem tem seu preço, todo santo, boa Saraiva, velho, foi uma Saraivada de pulo, e ele acudindo em cima, vamos mostrar o replay, Celso, já o replay chegando, todo mundo está aproveitando, ninguém está deixando escapar, nada, vai reunindo, o dito vai falando, pute jangão, autorizou, vai embora, eu disse agora, que eu quero ver, é o Mário agora, linda demais, é de Unai o menino, é malhafina, trabalhou bonito demais, no Morizote, gerente palma, para pegar, pegar, a primeira pegada, sorteira, dá um grito, a primeira pegada, a primeira pegada, sorteira, dá um grito, é de um grito, é de um grito, pode pegar, dinheiro, dinheiro é coisa do diabo, falado no mundo inteiro, quem quiser ver o diabo, é só ficar sem dinheiro, olha, Dijango, e John Procopio, vocês estão de parabéns, porque julgar uma moçada, desse tipo, você está na tua terra, é um menino, você é um grande campeão, eu corro, eu venho, sabonando, bateu, puxou, rasgou, vai embora, eu gosto de Novo Horizonte, Cristiano, linda demais, sensacional, vou pegar, joia, eu sei, eu arriei o meu Picasso, fui fazer uma caçada, no campo, olha, domingo, semifinal Novo Horizonte, a única chance, depois dessas montadas, carcar o cara, andar na cabeça, 36 motos, 39 carros, bicampeão do Barretos, abriu, abriu a porteira, viajou, vai ter que ir, vai viajir, menino, olha lá, tira, vibra, sensacional, monumental, olha que show, doa, Rodinho, arrepia, que show, que show, palmas, palmas, seu Jair Honório, é, Rodinho, um cowboy experiente, igual esse, sabia que ele tinha que botar um show de Roseto, porque, sentou, Rodoaldo Grande Cavaleiro, calculou, analisou, abriu, abriu a porteira, olha como pula picado, olha lá, olha que show, olha que coisa linda, é sensacional, é show, é monumental, é semifinal, de novo Horizonte, Tinho e assim, dali moda, toca lá em cima, pra nós ouvir, um dia de manhãzinha, eu desde que te vi, que te quero, foca sorpreende, foca sorpreende, abriu, 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 seguraste lá em cima, olha que show, pode gritar, é monumental, é lindo, é bonito, bate palmas, é show, Olha, ele não dorme hoje, o Rodinho Cai desse touro, desse jeito Na semifinal, nós vamos mostrar O replay, ó Quando o touro roda, o boiadeiro tem que ajudar a patinar com a roseta Porque ela é lisa E a tendência é você ir escorregando pra trás O que vem ali O portão da Alcina, Santa Isabel abriu Abriu a porteira, viajou Olha que touro duro, pode gritar Tá sentado, é show Bate palmas das palmas, palmas É show E a final Aê, boa, não, não, boa faixa Vamos tirar o menino daí Olha o replay, quando o Rodinho fala que o cara tá sentado Aí você fala, se é mal o locutor e tá louco É lógico que ele tá sentado Mas o locutor não tem tempo pra explicar tudo Sentado é aquilo ali, ó, devagar Quando o boiadeiro encaixa daquele jeito Bota o antebraço na coxa O pulo aí na porta do bret Portão a Rosalito ali É toro do Márcio Bouto Olha que pulo doído pra cima Olha lá Olha que show É sensacional É monumental Vai sentar, vai colar Colou Olha lá É, Rodinho, é assim que muda em toro duro Gente, você tá na arquibancada Pensa uma coisa Da cintura pra cima Chega com seguração Você tem um peso E o cowboy tem que pôr aquele peso da cintura pra cima Em cima das duas coxas Alô, Mauro César Ao pessoal lá de Pongaí Um abraço a vocês É o Fabrício Alves E essa gireteira vai pro povo de Novo Horizonte Olha lá Fabrício Ele volta colado Olha lá Pode gritar É show demais Islar Essa eu vou pedir pro povo voltar e olhar Ele saiu duas vezes do boi Comenta lá Não, o segundo pulo é só o kamikaze consegue fazer Devagar, Celso Olha as pernas dele, ó Tira a taja Ele sai, ó O joelho dele dobra E a mão apertada volta Ele abre a perna e fala O que? Eu tenho mais uma chance Ele é de ouro de segura no Paraná Já aguarda o André de Mogi viajou Eu tô no Jaguar Olha que lindo Olha aqui no Horizonte De 40 anos Meu Deus do céu E não me importa não Ô, Rudinho A vaca da mãe desse bezerro Só deu leite taiado pra ele Por isso que ele é revoltado desse jeito, ó Olha a altura que ele sobe Como é que um animal de quase mil quilos Tem essa elasticidade Segura É o darido, uma festa gigante Abriu a porteira, foi embora Depulou Camaleiro de Pilar do Sul No estado de São Paulo O que é que é isso? Olha lá o que é que faz A vontade de ganhar dinheiro Nossa senhora pendurou Pendeu Pode ser Compade Piracicabano Você já montou em boa E você sabe o que esse menino passou Imagina a final Vamos ver o replay Que é o que o juiz viu também A regra diz Não pode bater a mão livre no touro Mas eu acho que ele não bateu Ele deu a cara, o peito Devagar, Celso Ele toma primeiro ali, ó Bateu o capacete E aí volta Ali eu já tinha largado Ele tá em cima de novo Aí o touro fala Você tá aqui Pá Dá outro Vai embora Abriu A cancela decolou Foi embora Então é a unção da companhia Do 3B É touro Pixote Aperta boiadeiro Sai de baixo É o Pixote fez uma molecagem Com o boiadeiro Arrancou a mão da corda Cara, você precisava Dessa montaria Igual a uma nota de 100 Porque ele tava muito atrás E o touro derruba ele Olha, com todas as mercadorias que aconteceu nessa semifinal de touro O boiadeiro pararam um touro desse Automaticamente ele joga toda a pontuação dele lá em cima E o touro bom, ele não faz movimento brusco Pode deixar aí, meu irmão Só pra descer que ele não acha um jeito de homem Do rodeio brasileiro Esse é o ícone É o marco do rodeio brasileiro Um abraço, meu amigo Zibiase Vai pra você Abra a porteira, vai embora o cabaneiro Faz por isso Porque eu mandei pro nosso amigo Zibiase Olha lá que show Nossa, que potência Desceu Marcado no touro A escola coberta de cica É, Pira Você não me deixa mentir Montar em touro é soda Eu falei refrigerante, viu? Porque é perigoso É o chiquinho lá de Itacoaritica Uma potência que vem ali É a goiá da Califórnia E em cima é outra perna Rinaldo da Silva, formiga Lançou pra fora, vai na formiga Aproveita o touro da companhia Califórnia, formiguinha É, pela voz do Piracicabano É, até desanimado Porque a gente esperava tanto Nesse boiadeiro É, e ela tá aqui torcendo Garra, Cisco Abriu a porteira do pera-ros Rosalito vai na Cisco do Cé Olha, velho Cisco Olha no telão Pra você ver Que você não fez nada errado Todos aqueles amigos de lá Abriu a cancela Decoela, o menino vai na rock É o leiteiro de Novo Horizonte Vai trabalhando Jogou com estilo Com categoria Ele quer uma vaga na disputa Final vai parar No boi, parou Eu quero ouvir de Novo Horizonte Uma salva de palmas Ao filho da terra É, pode dançar Dança do Siri E ó, devagar, Celso Novo Horizonte Pode ficar orgulhosa Porque tem um representante Que sabe montar em touro Olha o replay, ó Olha o que esse touro faz Afinal de contas É Novo Horizonte Não é uma festinha qualquer não Aqui tem história Aqui tem uma assinatura Marcelo Ferreira vai na Marcelão Ele fica claritinho Capricha Joga o braço pra trás Olha lá que categoria Que linda apresentação Voltou a perna lá embaixo No subaco do boi Pode ser Papão, vem cá Tela quente, tela quente Touro da companhia do Neto Hoje é É, e a tela encheu Ele tá olhando pro juiz Você viu o que eu fiz? O touro é duro E o João Ricardo Vieira Ele deitadinho no estado de São Paulo Absolut É o nome do touro da companhia do Neto Hoje é Portão Rosalito Arroz de verdade é Rosalito Vai ele É cavaleiro pronto Trabalhou ali Lançou pra fora, viajou O topa tudo já deu a senha lá pro boi Agora entrou pra rodar Acompanhou, jogou o braço na medida certa Ali Que cadência Que show Padecer Ô Pira Dá gosto de ver esses meninos montar Nós fazíamos uma força danada Pra tentar achar o subaco Daqueles novinho que nós montávamos Olha como esses touros pulam E o gente tá falando do trem de mil quilos Olha o braço livre do cowboy E o pescoço do touro Aí quando era o circuito mundial de bode Como é que era? Odeio aí, bode Abriu a porteira Foi embora Ganhador de duas motos E um carro Touro saci É o Adriano Vem que no filho Seja com o do pinhal Boa e segura Adriano E o faltou pouco É, mas o topa tudo Não sabe só montar em jegue não Olha ele no telão Isso tem uma capacidade Uma noção Um domínio sobre um touro Que pouco salva a vida Tem muita experiência Esse é o topa tudo Hoje a cidade de Novo Horizonte Já é conhecida no cenário nacional Das maiores e melhores Festas do peão de boiadeiro do Brasil A festa foi realizada durante duas semanas Sendo a primeira Rodeio resgatando tradições Como untarias em cavalos E na segunda semana Rodeio completo A festa foi realizada durante duas semanas